Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing e hoje, como todos os meses, vamos fazer a unboxing da caixinha mensal do site Look Fantastic e hoje vamos fazer a The Birthday Box, a caixa de aniversário de 6 anos da Look Fantastic, que é a caixa do mês de setembro. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, tal como vos disse, é a caixa de aniversário da Look Fantastic. A Look Fantastic faz 6 anos, portanto, não é a Look Fantastic do site, mas as caixinhas mensais, esta subscrição faz 6 anos. Eu já sou assinante, pelo menos, há uns 4 anos, se não mais. É uma caixa que todos os anos é sempre um bocadinho mais escolhida a dedo, um bocadinho mais especial e acaba por ser quase sempre uma das melhores caixas do ano. E eu fico sempre muito satisfeita, porque setembro não só é o mês de aniversário da Beauty Box, também é o mês de aniversário. E então, vou abrir aqui a minha revistinha e vamos falar sobre os produtos pela sua ordem. E devo desde já dizer que quem viu as minhas Insta Stories e quem me segue no Instagram sabe que eu estou mega excited com esta caixa. Porque há aqui um produto que eu já queria há meses comprar, eu mesma e agora vem na caixa, portanto, estou muito excited. É literalmente o último produto aqui em termos de produtos da revista, portanto, olha, vamos com calma, já me estou a apressar. Primeiro produto, eram duas opções, portanto, um mini iluminador da The Balm, que era o Mary Luminizer, que é aquele que tem a menina, que é super famosa, que eu, por acaso, tenho o tamanho grande, portanto, obviamente eu queria a outra opção, que foi a que me calhou. Então, era ou o mini da Balm, que valia 8 libras, ou o mini da Ilamasca, que é o Oh My God Eyelater, que este vale 10 libras. Então, é assim um iluminador pequenino, que, na verdade, é assim, embora este seja um deluxe, os iluminadores duram uma vida. Quem é que acaba com um iluminador grande? Digam-me lá. Mesmo os pequeninos, eu tenho pequeninos que usam a toda hora e não os consigo acabar, portanto, estou mega satisfeita que seja pequenino, até por isso é mais pequenino, porque eu não acabo com eles com essa facilidade. Então, é assim, tem, obviamente, o símbolo da Ilamasca e depois é assim esta cor, meio champanhe, mais pó amarelado. Eu já fiz swatch e é aquele champanhe que, em vez de ser mais pó rosado, é mais pó amarelado, mas eu fico muito satisfeita porque eu até prefiro, sem ser aqueles Becca Champagne Pops e os Wet n Wild Brushes Pets, que são aqueles rose gold mesmo muito, 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 muito bem feitos, normalmente eu prefiro mais pó dourado do que mais pó rosado, porque às vezes o rosado fica assim com um tom muito frio nesta zona das maçãs do rosto, portanto, muito satisfeita. Primeiro produto da Eluxe, que vale 10 libras. Ora, de seguida, temos então um produto da Elamiss, que já saiu uma vez numa caixinha mensal. Não vos sei dizer se foi há muito tempo ou pouco, eu por acaso tenho a sensação que já foi há algum tempo. No entanto, eu lembro-me perfeitamente de ter gostado muito, que é um creme da Elamiss, que é o creme, se não estou em erro, best-seller deles, que é um creme com colagênio e extratos marinhos, que é anti-edade. Então, este é de 15 ml, é também de Eluxe, obviamente, porque normalmente os cremes de rosto são 30 ou 50, portanto, há de 100 metade, e este vale 30 libras, é um creme que eu sei que o grande é caro, portanto. Dizem então que é um creme anti-edade, que ajuda, obviamente, com finas linhas, finas linhas e rugas, que tem um máximo concentrado de padina pavónica, que é um poderoso extrato marinho, que ajuda completamente a transformar a pele, é antioxidante e ao mesmo tempo ajuda a promover a produção de colagênio, e então aplicar na pele lavada todos os dias, obviamente, e é um creme de dia. E então temos aqui este, que eu lembro-me bem de ter gostado, lembro-me que a textura nem sequer era nada pesada, os cremes normalmente da antiedade são sempre um bocadinho mais pesados e não era o caso deste, lembro-me que a textura era assim quase meio gel, portanto, muito satisfeita. Na seguida temos outro produto full size, outro produto não. Eu continuo a achar que o mini da Elamass que é um full size, não é um full size, mas pronto, vai-me durar praticamente um full size, porque eu nunca o vou acabar, mas pronto. Então este é o primeiro produto full size, que é um lápis de lábios, que é da Diego Dalla Parma. Ele por acaso aqui na descrição diz que é um mini lip pencil, mas isto é um lápis de lábios de tamanho normal, portanto eu não vou assumir que isto é um mini. É no tom 80 Antique Pink e diz que então é com longa duração e acabamento matte, e este vale então 9,32 libras. E é assim, rosa velho normal, é daqueles de afiar em vez de ser retratas, é afiar matte, é uma cor que na verdade é muito comum, eu tenho muitos deste ano, mas pronto. E é o primeiro também full size. Da seguida tínhamos duas opções outra vez, da Ispa, que é uma marca que todos os produtos que já assinam, já assinam aqui várias vezes na Look Fantastic, todos os produtos que eu experimentei desta marca eu adorei. Portanto, é uma marca que eu tenho tido sempre uma boa experiência com, e principalmente os últimos produtos que eu experimentei eu fiquei completamente fã, o óleozinho de corpo e o creme de corpo eram maravilhosos. É uma marca que é super cara, com muita pena minha, mas pronto. Então as duas opções eram, ou uma água micelar de 50 ml que valia 5,10 libras, ou uma máscara intensiva de cor cabeludo e cabelo. De 30 ml também valia 5,10 libras. Eu, obviamente, águas micelares é sempre bom, mas eu tenho sempre águas micelares de várias marcas em casa, e tenho sempre várias maneiras de comprovar a maquilhagem, portanto, eu, sinceramente, preferência pessoal, obviamente, preferia o produto de cabelo e foi o que me calhou. Portanto, very exciting. E então diz que é, portanto, um tratamento de cor cabeludo e cabelo. Diz que é cor-de-rosa, pelo menos diz Pink Hair and Sculpt Mud Mask, portanto, é glam, mas é cor-de-rosa, e diz que condiciona e hidrata intensamente o cabelo para deixar com madeixas bem suaves e brilhantes. E diz que é para deixar 20 minutos no cabelo e cor-de-rosa e depois tirar, obviamente, o produto todo do vosso cabelo. E então diz também que tem vitamina C e red clay, portanto, argila vermelha. Também tem óleos de péssico, não, isto é, apricot é a pequenina de péssico é peach, apricot é tipo aquela mais pequenina, alperce, alperce. E então para deixar o cabelo, obviamente, forte, saudável, elástico e hidratado, macio e nutrido. Pronto. Então temos aqui a máscara de cabelo, que é, obviamente, um tamanho de Alex. Eu vou utilizar isto em duas vezes e os produtos de cabelo, normalmente, são de 100 ml para cima, portanto, 30 ml é assim pequenino, mas pronto. Ok, de seguida temos o segundo produto full size, que é um pincel da marca Lexi Brushes, que já saíram aqui antes nas caixinhas, pincéis desta marca e eu gostei de todos. A marca é super boa. Pronto, então este é o pincel de sombra, que é o 209 Large Shader, portanto, é daquele estilo língua de gato com duas fibras para aplicarem sombra na pálpebra inteira. E diz que vale, então, 15 libras, que isto dá para... É um pincel que é bom não só para sombras em pó, como também em creme, obviamente, por ser duas fibras. É cor-de-rosa, full size, very exciting. É assim, pincéis fazem sempre falta, fazem sempre jeito, portanto, estou muito contente e é, então, o nosso segundo produto full size. Depois, como último produto mesmo, temos o produto que mais... A sério, este foi o produto que me deixou mais contente e que me deixou completamente excited para receber esta caixa, porque é um produto que eu queria já há algum tempo e quem me segue no Instagram sabe que eu perguntei há uns meses quais é que eram os vossos rollers favoritos porque eu andava interessada em comprar um. E, portanto, acabei por não comprar porque os baratos estavam todos escutados e os caixos eram muito caros e, na altura, eu não me apeteceu dar tanto dinheiro para um roller. E, depois, a coisa ficou um bocado... a ideia não passou por despercebida, não me esqueci da ideia, mas ficou em stand-by. E, agora, para a minha espante, na caixa celebratória do mês de aniversário da Lua Fantástica e o meu mês de aniversário, vem um roller que eu já queria há imenso tempo. Yes, yes, yes. Então, temos um roller daqueles para massajar tantos nossos cremes como as nossas máscaras, nossos churros, etc., para ativar e potenciar os ingredientes. Este é da marca Brushworks e é o roller do cristal jato. Os mais comuns são os de jato e o de quarto. E este vale R$9,99, é, obviamente, full size. E cá temos ele. Tem o lado mais pequenino, que é para a zona ocular. E este lado aqui, com o cristal maior, que é, obviamente, para massajarmos o pescoço, aqui a zona do maxilar, o rosto, etc., etc. E, então, diz para levarmos o nosso tratamento de rosto para o próximo nível e, obviamente, massajar tanto máscaras, serums, o que for, com este roller de jade, que vai ajudar com tensão, papos, inchaço. E aqui também diz que ajuda com a aparência de poros, linhas finas e inchaço outra vez. Honestly, eu não sei se alguém desse lado usa rollers ou não, se vê alguma diferença. Eu já amava para comprar há muito tempo, como vos disse, e estou muito satisfeita por, finalmente, ter um, porque só pelo roller já valia, literalmente, a caixinha de 15€. Estou mesmo satisfeita. E houve muita gente, quando eu fiz as stories, a falar do roller, que me disse que punha no frigorífico para a pedra, portanto, o cristal, neste caso, ficar ainda mais fresco e ter um efeito ainda mais intenso na pele. Portanto, é mesmo isso que eu vou fazer. Adoro, adoro, adoro. Ok, por fim, antes que eu comece já a fazer o final do vídeo, que era o que eu ia fazer neste momento, temos que falar do 7 e meio, entre aspas, produto, que é, tipo, um mimimim que eles decidiram pôr na caixinha deste mês, que é um popsocket. É aquelas coisas que nós colamos atrás dos nossos telefones para agarrar, sabem? Portanto, eles têm aqui, obviamente, uma fita adesiva de duas faces. Vocês colam à capa do vosso telefone, ou mesmo ao vosso telefone, se não tiverem capa, está aqui uma mosca. E depois, pronto, têm sempre o telefone agarrado pelo popsocket, ele não vos cai na cara, podem pousá-lo de algum lado. Quer dizer, eu acho que a maior parte da malta deste lado sabe para que é que serve um popsocket. Very exciting, popsocket dá sempre jeito. E pronto, foi um mimimim extra que eles decidiram pôr na caixa deste mês, porque era a caixa de aniversário. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dizer aí embaixo nos comentários o que é que acharam desta caixa, se gostaram tanto como eu, se não acharam tanta piada, o que é que acharam? Eu acho que esta caixa está, literalmente, é assim, se não deu já para percebê-lo, o meu entusiasmo, para mim, foi a melhor do ano. Primeiro, obviamente, porque tinha um produto que eu queria comprar há imenso tempo, portanto, leram as minhas preces. E depois, porque acho que, em termos de valor, está ótimo. Temos três produtos full size. Temos aqui um extra que dá sempre jeito. O mini iluminador é assim, é mini, mas isto vai vos durar. Quem acabar com isto, digam-me, porque não vão acabar com isto. E, obviamente, temos aqui dois produtos que, embora sejam mais pequeninos, são dois produtos de marcas maravilhosas. Eu adoro estas duas marcas. Este produto eu sei que gosto muito. E até está uma caixa super equilibrada, se vocês virem. Temos skincare, temos cabelo, temos make-up, temos acessórios. E que acessório? Ainda temos um extra para o nosso telefone, porque somos todos, entre aspas, viciados em telefones, infelizmente. Adoro a caixa. Está equilibrada. O valor está ótimo. Os produtos estão mega bem escolhidos a dedo. Eu estou mega satisfeita. Melhor caixa do ano para mim. Não sei o que é que vocês acham desse lado. Digam-me abaixo, vamos partilhar as nossas opiniões em baixo nos comentários, como sempre. E digam-me se acham que está tão boa quanto eu. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever para o teu canal. E até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí